Hoje vamos fazer arroz negro com lula e camarão. Então, aqui há dia estava a conversar com um amigo meu que me dizia Epá, eu adoro arroz negro, gostava de fazer aquilo em casa, mas aquilo dá-me uma trabalheira. Ei, nada disso. É muito fácil e é isso mesmo que eu vos vou mostrar agora. Então, tenho aqui uns camarões. Vou usar assim destes maiorzinhos, podem usar os que quiserem. Tiramos a cabeça e as cascas, fica assim limpinho. Eu gosto de deixar aqui assim esta caldinha para ficar mais bonito. Depois, pegamos num palito de espetada e vamos enfiar aqui assim até aqui atrás. Ok? Podemos partir este bocadinho que fica aqui a mais. Este palito vai servir para quando eu os cozinhar eles ficarem assim todos direitinhos e não enrolarem. Colocamos as cascas e as cabeças aqui dentro de um tachinho. E vamos fazer um caldinho muito simples e muito rápido. Água. Damos aqui uma massa que é para as cabeças libertarem o material todo que está lá dentro. Estão a ver esta espuma? Quando fazem caldos, vão-te reparar que muitas vezes começa a ficar uma espuma aqui em cima. Isto são impurezas. Uma colherzinha vamos tirando assim para o caldo ficar limpinho. Passamos por um coador. Damos aqui mais um aperto. Não vai de repente ficar aqui algum saborzinho que nos interesse. Depois, voltamos a colocar isto no tacho. Tinta de choco. E com o caldo ainda quente vou colocar aqui umas colherzinhas. Podem ver, está aqui o caldinho negro. Vamos ao resto. Ai, vai fazer uma pena. Não, 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 não. Esqueçam isto. Vou fazer aqui, mas isto não é pena. Se quiserem, podem usar um tacho. Eu gosto de fazer aqui porque... Ouro líquido. Primeiro vamos entalar os camarões e as lulas. Um pouco de ano. Tenho aqui os camarões. Reservamos. As lulas, limpamos-las e damos-lhe assim uns golpes para ela ficar mais bonitinha. Está pronto. Reservamos. Uma cebola, dois dentes de alho e talos de coelho. Picadinhos. Assim. Isto é bom fazer com o lume assim sempre ativo. Para isto estar sempre... No entanto, tem que ter cuidado é para deixar queimar as coisas. Vamos refrescar com um pouquinho de vinho branco. Deixamos evaporar o álcool. Um tomate. Envolvemos muito bem. Deixamos cozinhar mais uns minutinhos. Vou usar arroz carolibre. Daquele que faz sucesso em todo lado. Um pouquinho de sal. E agora vamos dar aqui uma volta a este arroz. Como dizem os espanhóis, nacarramos el arroz. Também sei falar espanhol. Castellano. Pronto. Isto já deu aqui uma puxada. Vamos ao caldo. Para uma caneca de arroz, coloquei mais ou menos 1 e 3 quartos de caldo. Vou levantar um bocadinho o lume. E vou deixar isto ferver aqui durante uns minutinhos. E depois baixo. E deixo ficar aqui a fazer mais lentamente. Entretanto, estive aqui a ver e foi preciso adicionar mais uma pinguinha de caldo. Isto não vai ser um arroz cheio de caldo. Vai ser um arroz mais para o sequinho. Como isto já está quase terminado, vou pegar nos camarões. Vou colocá-los aqui assim. Entretanto, tirei o palito, não é? As lulas. Umas cabecinhas. E agora aqui está mesmo, mesmo, mesmo quase pronto. Vou colocar papel de alumínio aqui por cima. Que é para ajudar a terminar de cozer o arroz. Isto é arroz carolino. Precisa de ser mais um bocadinho de tempo. E com este tabafo que lhe vamos dar aqui, ele vai ficar no ponto. Epá! Vamos só aqui aos apontamentos finais. Raspa de limão. Só um bocadinho para dar assim uma frescura. Vou dar aqui um toque de flor de sal porque eu não coloquei sal no caldo. E então acho que é preciso aqui mais um bocadinho só para equilibrar a coisa. Aqui as minhas escaminhas de sal especiais. E como não podia deixar de ser, coentro espicado. Já sabem, não gosta, não mete. É simples. Muitos. E já que estamos nos apontamentos finais, um fiozinho de ouro líquido só para dar um brilho. Agora sim, venham cá ver isto. Isto deve estar bom. Ora, nem vou empratar nada. Vou comer mesmo daqui. Ah, e isto é daquele que fica com aquela camadinha assim embaixo mais testadinha. Ui, madre mia. Vê aqui o camarãozinho. Ups. Ups, outra vez. Não há de ser nada. Depois limpa-se. Ups, outra vez. Melhor ter este daqui. Tchau.